Eu gosto... Chocolate! Sai fora, você já comeu o seu! É só uma mordidinha... Tá bom, uma mordidinha... Tá bom... Tem que eu der mais uma? Não, a mordida não é em você, é em mim... Tá bom... E nem me engasga... Tô entrando... Entra, Cleitinho, vou pegar sorvete e refrigerante pra gente... Mamãe falou que não era pra mim ser no sorvete! Vou falar pra minha mãe quando é a R&H... Cala a boca, xerido, ninguém te perguntou! Vai, xerido! Cara, por que você fez isso? Porque você humilhou meu irmão! Mas você odeia ele! Sim, mas só eu posso humilhar meu irmão! Depois do Cleitinho ir embora... Ô filho, eu vou lá na casa do vizinho pra eu e ele dar uns beijinhos! Pra eu e ele conversar! Eu gosto! Você disse que sabe fazer almoço, essa é a sua chance, eu quero ver! O que eu faço de almoço? Carne ao molho barbecue! Tá bom! Alguns momentos depois... Ai, que conversa boa! Filho, você fez almoço! O que é aquilo? O que você pediu? Carne ao molho barbecue, hein? Tá bom! Tchau!